E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marley e você está no canal MLquadrado Games. Galera, vamos continuar aqui a nossa série de Guardiões da Galáxia da Telltale Games. Temos que procurar essa relíquia. Vamos falar aqui com o Drax. Tem um computador aqui, eu vou usar esse computador aqui. O que é que ele fez? O que é isso? Tem um computador aqui, certo? Os Kree são uma espécie tecnologicamente avançada, mas a ciência não pode derrotar a morte. Ai, caramba. O que é que eu faço? Vamos ver aqui. Acho que tem que usar o computador... Ah, dei pausa sem querer de novo. Acho que tem que usar esse computador... Vamos até usar esse computador de novo aqui para ver o que vai acontecer. Esses Glyphs são Kree, mas eu não consigo saber o que diz. Eu posso. Muito melhor. Estatus do modo criônico... Manifestação da situação... 100% dos stasis pubs online... 100% dos stasis pubs online... O ship está funcionando em 6% de eficiência de crew. E isso... É um monte de pessoas mortas. Vamos ver a área aqui do mapa. O bridge. O Hala tem que estar lá. O que significa... Onde está o relíquio. O Hala estaria esperando um ataque direto. Precisamos encontrar um caminho lá sem ser visto. Redefinir rede de energia. Power diverted to access way. 36 stasis pods. Agora offline. Equilibrium terminated. Uou. Meu mal. Eles não conseguirem ganhar nenhum dinheiro, eu acho. Fiz merda. Tem um negócio estranho aqui. Ei. Kimora. Eu sou gênio se você sou. Perfeito. Eu vou tentar escutar o que tem aqui antes de passar pela porta ali. Há guardas além da porta principal. Temos que encontrar outro caminho. Não podemos riscar ninguém alertando o Hala. Liga o caminho. Ah, eu tenho que ir na frente. Com certeza. Vamos embora. Continue movendo e fique quieto. Você é o que está falando. O que eu disse? Vai, anda! Alguém já ativou os stasis pods. Arrame suas armas. Nós temos que encontrar. Eles não podem estar longe. Continua andando. Continua andando. Continua andando. Não andando, para não. Você ouviu isso? Move! No fim do corredor. Seja forte. Caramba. Será que eles estão fazendo o mesmo passo aqui não? Não andando. Menino forte. Não andando. 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 Foi tão ruim assim. Mulher. Você vai ter de volta muito. Ou seja, voltá para o meu lado. Ou seja, voltá para o meu lado. Uma vez voltámos de casa. O processo pode começar. Vai ter. Um encontro com mim e voltar para mais. Peter Quill. É pronunciado Star-Lord. Um mais passo e ela morre. Vai ser fácil de... ...remover sua cabeça. Caramba. Não me testem. Espera, 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 espera. Não me engança. Muito bem. Eu não posso perder o filho de novo. Você não vai pegar ele de mim. Eu estava procurando por muito tempo. Não vai ficar no caminho. Eu perdi ele também. Alguém que eu amei. Eu me desculpe. Mas isso é muito maior do que uma vida de uma única. Panos erradicou meu povo. Destruiu meu planeta. Agora que você matou ele. A Forge Aeternidade vai ser a nossa salvagem. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Para a Kree. A nossa verdadeira place nas estrelas. Caramba, o que é que eu falo? Eu sei o que isso faz. Eu sei o que é capaz de. Isso me deu relivar uma memória com a minha mãe. Isso pode fazer muito mais do que isso. Você realmente não sabe como isso funciona, não é? Você disse que você perdeu a sua mãe. Você matou alguém para trazer ela de volta? Ai... Eu não sei o que é que eu falo. O que é que eu falo? Ai, caramba. Eu começo com você. Ei... Ei... Não! O que é isso? O que é isso? Caramba! Caraca, ela é muito forte! O que vai acontecer agora, hein? Acho que eu tenho que salvar sua assa de novo, Quill! Caramba, como ele não morreu? Caramba, como ele não morreu? Eu não vejo o ataque dela. Rocket, nós temos que ir. Aala está chegando atrás de nós. Eu não sei se nós podemos ir para ela. Temos que tentar! Estar comigo, Peter. Ah, a PDQ tem um booboo? Diga-se a Wuz para ir para... Oh, não. Eu... ...am... ...Root? Eu não sei, amigo. Eu espero. Ei, pessoal. Essa é a sua culpa, Greenwich. Você permitiu ele morrer. Como se você pudesse ter feito algo melhor. Calma, gente. Não briguem! Morreu! Ih, rapaz! Ele deve estar se lembrando. Ah, é verdade. Bem que eu imaginei. Eu vou dar um pouco tempo para dizer boa. Eu vou dar um pouco tempo para dizer boa. Eu vou dar um pouco tempo para dizer boa. Você não conhece minha mãe. E você não conhece eu. Eu conheço muito mais do que você acha. Ah! Você é melhor tirar isso juntos, garoto. Porque eu sou a próxima coisa que você tem com a família agora. Agora, vamos lá. Você é meu pai. Você é meu pai. Você é meu pai? Por que eu deveria acreditar em você? Então, o que vai ser? Hum... Tá bom, eu confio em você e fica longe de mim. Oh, Flávio, Flávio, confio em você. Não tem ninguém mesmo. Estou pronto para sair daqui. Eu confio em você. Ata boy. Vamos lá. Deixa eu mostrar o seu novo casa. O que? O que? Eita. Anda! Rapaz, você se constrói em. Rapaz... Suspense. Não se preocupe, meu pequeno Estar-Lord. Não se preocupe, meu pequeno Estar-Lord. Eu estou aqui para me ajudá-lo. Vai ficar tudo bem. Boa noite. Eu... morto? Você é. Mas você não tem nada para ter medo. Mamãe? Vem encontrar-me, Peter. Estarei esperando por você. Vem encontrar-me, Peter. Estarei esperando por você. Vem encontrar-me, Peter. Caramba! A Forja curou ele. Muito bom, hein? Então, galera, o episódio 1 foi isso aí. Muito... Muito maneiro mesmo. A vingança do Drax. Você é... 93,8% dos jogadores que disseram a Drax que ele conseguiu sua vingança. Caraca, que maneiro isso aqui. Vamos ver. Você é. Você é. 34% dos jogadores falaram para a Gamora e deixaram a Nebulosa quieta. Caramba! 74% dos jogadores deram feinas para a Tapa Nova. Que legal. Bom... Muita gente pensou que nem eu. Você é 17% dos jogadores que quiseram fazer uma promessa pra sua mãe. Você é 84% dos jogadores que decidiram levar a Gamora para a nave da Hala. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Vamos assistir um pouquinho aqui. Quando ela descobriu que nós tínhamos a Eternity Forge, nós tiramos a Numero Uno na sua lista de suicídio. Sim. Que tipo de pergunta é isso? Hum... Eu sou rude. Você sabe o que, amigo? Por que eu não me senti essas perguntas? Desde que estamos colocando isso no record, foi uma ideia maravilhosa para pôr a Thanos. Mas eu não me sinto que aqueles idiomas que a Nova Corps acabou com eles. Você vê as unidades pôr a minha cabeça? Porque eu não! Peter não é um cara ruim, cara. Um pouco de empolgamento para os melhores dias dele. Quando ele apareceu na minha escuta, eu consegui ver que ele se tornou em algum tipo de problema. Os Kree não são as pessoas que você quer fazer. Eu pensava que eu poderia manter a distância da Nebula, para evitar uma confrontação com ela. Eu estava errada. Uma vez que ela descobriu o que a Eternity Forge poderia fazer, tudo o que ela poderia fazer. Não tinha que impedir ela. Eu vou usar uma analogia de Earth aqui, então... só se mantém comigo. Os Guardiões... Nós somos como as Beatles. Eu sou John, Gamora é Paul, Rocket é Ringo, Drax é George e Groot... Bem... O Groot é apenas Groot. É... Não é uma analogia perfeita, ok? Nós gritamos. Claro. Nós lutamos. Mas, porra! Nós fazemos música maravilhosa. Eu só espero que eu possa manter a banda juntas. Ou essa galáxia... não tem chance. Muito legal, cara. Gostei bastante. Então, galera. A gente agora vai ter que esperar lançar o episódio 2 para trazer para vocês. O episódio 1 foi muito legal. O episódio 2 deve ser em cima da Kree ali, né? Da raça dela, que ela quer trazer de volta, que o Thanos matou. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se você gostou, deixa aquele gostei aí para ajudar o canal. Se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E valeu! Até o próximo vídeo!